Pausa a sua tela aí agora e analisa, vendo as estatísticas, vendo o que está acontecendo, quem ganha esse jogo, em quem você apostaria. E aí, acertou? Pois é, isso aconteceu no maior campeonato brasileiro de Wide Rift que a gente tem, então deve acontecer direto com você na SoloQ também. Eu separei alguns momentos nesse jogo que eu acho super importante para analisar com vocês e mostrar o que eles erraram, quando eles erraram e porque muita gente nem percebeu aonde foi esse erro. Então vamos dar uma olhada nesse jogo aqui, algumas partes importantes para a gente pegar isso aqui, beleza? Para contextualizar melhor, estamos no Wide Rounds, na sua segunda partida, time do Schumanns contra o time do Tygen. Um dos melhores jogos que teve, mas, sinceramente, uma surra. A única vez que o time do Tygen teve a oportunidade de vencer foi essa segunda partida, onde o Renekton acabou tomando um estompe da Ambeza, talvez por um erro inicial. É claro, o filmmaker do campeonato não mostra para a gente. O campeonato é muito mal transmitido, tá? Poderiam ter arrumado essa transmissão aí. E a gente não conseguiu ver o porquê que esse Renekton ficou tão atrás. Aqui está antes dos 5 minutos, tá? Onde a gente tem que analisar, onde eles já quase levam a torre de cima. E aqui começa o primeiro erro da série e é onde eu quero comentar com vocês, porque esse erro acontece em várias partes dessas séries do Wide Rounds, tá? Nós temos aqui uma situação que é engraçada. Nesse jogo é um pouco melhor porque é o Arauto da Torrinha. Esse Arauto da Bolinha, tá? Da Torrinha, não, da Bolinha, ele está extremamente forte. Então, se for ele, ele é prioridade, porque ele te dá 5 bolinhas, 1 em cada personagem, tá? Isso é muito rápido, muito fácil. Onde você pode levar uma torre completa ou você pode simplesmente buscar barricadas, né? Tá vendo que a barricada de baixo não existe mais aqui? A barricada daqui já não existe mais também? E é aqui que a gente tem que olhar. Uma coisa que está acontecendo no Wide Rounds é que eles sempre estão priorizando Arauto. E isso é uma coisa de Tunnel Vision, tá? Você só vai priorizar Arauto com duas funções. A primeira, se for o Arauto da Bolinha, tá? Que é importante por causa que você vai ganhar mais dinheiro. O Arauto da Torreta, ele é muito arriscado, então você tem que tomar muito cuidado para pegar ele. E segundo, é quando você tem First Tower e barricada para buscar. Você está entendendo? Então, neste caso aqui em específico, você vê aqui a prioridade em cima desse Arauto, que é uma coisa meio estranha, tá? Eles já levaram a Torre do Top, pode-se dizer. A Torre do Top está com 100 de vida, igual a gente viu na última take. Eles têm a prioridade para jogar no mapa e eles resolvem priorizar esse Arauto. Ah, Zerg, neste momento aqui, talvez foi porque o Perfim estava longe. Aí eles teriam que resetar, sair, voltar para contestar o drag. Já que o Arauto está garantido. E aqui eu concordo. Muito boa essa ideia. Mas como eu assisti todos os outros jogos, tá? Eu estou te falando isso porque eu vi dragões que foram guivados por equipes que fizeram somente o Arauto da Torreta e simplesmente poderiam fazer o dragão e não fizeram. E isso vai ser importante nesse jogo, tá? Então por isso que eu estou falando sobre essa parte do jogo aqui. Então tinha o Arauto da Bolinha, ele foi atrás e deixou o dragão para o time adversário, beleza? O jogo continua. A vantagem de gol de estar até parecida, 10 barra 8. O X acaba de ser eliminado aqui novamente, deixando 11 barra 8. E vai estourar essa fight no meio, de um 3 contra 3. Primeiramente tem que tomar muito cuidado. Essa fight não era para estar acontecendo, tá? Essa fight é vantajosa aqui para o time do Schumanns. Mas eles estouram ela e o Oliver ali acaba apanhando demais. O Brandy é eliminado. Só que também é eliminada a Kaiça do lado de lá. E ali o Tester acaba errando aquela pancadinha ali, poderia ter matado o Brown. Uma fight que está meio feinha. Está meio feinha, mas tudo bem. O que acontece é o resultado da fight. No final, sai vivo exatamente 4 caras do time do Taiga e 3 mortos do time do Schumanns, né? Então vocês podem prestar atenção aqui do lado. Então você tem aqui 8 segundos para a Kaiça, 26 segundos, 22 segundos para o Mordekaiser. Lembrando que tem o tempo de nascer e sair andando aí agora. Qual a melhor decisão a se tomar neste momento? Fala aí para mim. Tic-tac, tic-tac. Aqui eles resolvem pegar a torre, eles resolvem pegar o Blue. O Taser realmente está com pouca vida, é complicado, tá? Ele vai esmaitar ele para curar neste Blue. E aqui a parte que fica complicada você não pegar o primeiro dragão. Lembra lá no primeiro dragão que eles não pegaram, que eles resolveram pegar o Arado da Bolinha sem muita precisão? Sem abrir tanta vantagem de Gold assim, já que a primeira torre já estava de chão e as barricadas também? Pois é. Aqui eles vão dar B para ser mais safe. Eu até não gosto desse B, porque presta muita atenção aqui, se vocês analisarem. Você tem aqui um Brown, uma Kaiça e temos aqui um Renekton, certo? Do lado de cá nós temos a Ambeza, que foi para cima, que poderia, se ela está na T2, ela poderia estar aqui. E temos aqui um Orne também, que está full e o Brain que está full, tá? Então, aqui nessa opção e com mais itens, você tem uma briga. Principalmente porque o Renekton está solo aqui, entendeu? Neste momento. Era questão deles brigarem, ganharem o Hill, certo? Ah, como é que você faz uma briga aqui neste momento de jogo? Você vem aqui, briga no mid, abre aqui, a Zaya chega, a Ambeza chega, você ganha o Hill, a Chivana reseta e a Chivana volta. A Chivana está atrasada? Tá, poderia ter resetado muito antes? Poderia. Se você analisar, cara, sinceramente aqui ela não resetou porque não quis, cara. Porque eu não sei o que ela ficou esperando, presta atenção. Olha lá. Primeiro tem um reset lá atrás, a Chivana fica andando para lá e para cá, não sabe o que faz. Não sei se ela estava discutindo na cara, não, vamos fazer o dragão, não vamos, vamos fazer, não, não vamos, entendeu? Fica andando para lá e para cá, a Zaya reseta, ela fica andando, tá, anda, volta, anda, volta, anda, volta, sem saber o que fazer. E não reseta e aí atrapalha. Mas tirando esse erro de reset, eles dominam o Hill em 3, entendeu? Já que eles estão mais fortes aqui, só dominam o Hill, não estou falando para dar win, gain, nada do tipo, entendeu? A Ambeza poderia até puxar, já que o Taser teria negócio. Mas domina o Hill em 3 e vai. Eles não fizeram isso. Eles simplesmente deixaram a pressão acontecer do lado de lá e eles acabam perdendo esse segundo dragão também. E guarda isso, eu estou mostrando esses dragões para você porque acaba sendo importante. Porque no final, a snowball de drag, a alma de drag realmente faz uma diferença muito grande. Os drags são fracos, mas a alma de drag faz diferença. Os caras entraram, dominaram o Hill, eles não dominaram, não tinha visão, não tinha nada, entraram atrasados, perderam o drag, beleza? Ah não, peraí, vamos cobrar. Primeiro, luta pós-drag é ruim, tá? Tem que sempre levar isso em consideração. Aqui não tinha por que lutar. O Renekton que perdeu o time aqui poderia ter descido e lutado junto. Isso aqui poderia ter dado muito bom. Os caras estão mais fracos, então eles poderiam não querer comprar a luta, compraram para trás, vão morrer com o ult e tal. Então isso pode ser também um problema. Mas se comprar pró-drag é bem complicado as lutas e deu super certo. Uma luta que é complicada de comprar deu super certo. Eles deram um Ace aqui nesse momento. Vão eliminar o X aqui também, que tentou matar um ali. Conseguiu, mas vai ser eliminado. Toma esse flash do Brent, flash do Blue o negócio e foi eliminado, entendeu? Então deu super certo. Ace abriu a vantagem aqui em mais de 10k e falaram... Falaram no menos 10k e falaram... Poxa, agora a gente ganhou esse jogo, né? Eu acho que na cabeça de todo mundo é esse o pensamento. O Baron foi feito sem contestação, tá? Bem tranquilo. E aqui a gente volta na última jogada, tá? Algumas análises vão ser feitas aqui que são importantes para você também. Estamos de T-Rex, estamos invadindo aqui. Estamos batendo de graça nos caras. O Nexus está de escudo. Tem esse vômito aqui que é mal utilizado, mas ok. Não é problema também. Consegue a eliminação do Brawl, acredito? Não, conseguiu não. E aqui eles vão tentando limpar. A T-Rex aqui é rabada, tá? Rabada do negócio para limpar todos os minions. Você junta todos os minions e limpa de uma vez. Então tem pequenos erros aqui que poderiam ter dado GG sim. Eu ouvi gente falando assim... Ah, dava para dar GG nesse momento aqui e tal. Na minha opinião, não dava. Até podia dar, mas era muito arriscado. Você não quer se arriscar para perder um jogo por causa disso, entendeu? Ou morrer todo mundo por causa disso. Você vê que aqui já tinha sido eliminado dois, cara. O segundo foi agora nesse caso, mas já tinha sido eliminado. Mas aqui entra o ponto, cara. Se você não vai dar GG, você não pode ser eliminado. E se você não vai ser eliminado, você não pode ter esse fardo do drag. Lembra da alma do drag? Que eu te falei, que é o problema? É um fardo muito grande você deixá-la. Então vamos lá. Você não vai dar GG? Vamos recuar, certo? Não. Aí, ó. Como é que aquele Orn foi parar ali? Peraí. A Ambessa está lá. A Ambessa joga mal. Ah, tá ganho. Ferris e pula para frente. O Brown está lá do outro lado. O Taser acaba sendo jogado aqui, perdendo o dragão. Aí todo mundo começa a tentar fugir e vai ser cobrada. Aí a Ambessa foi cobrada, que estava lá jogando errado lá na frente também. Só porque achou que era GG. O Taser, o Renegui, foi morrendo. E aí tem a alma do dragão. E agora? Deixa a alma para os caras? Deixa a alma para os caras? Ou não deixa? A dúvida aí. O Taser fala não. O Taigan fala sim, que ele tenta dar um B. O Taigan vê, não, não tem jeito, né? E os caras estão vindo. E os caras estão vindo. A Zaya começa a bater. 2 mil de vida. Dragão feito. Beleza. Alma nossa. Não é... O que você tem que fazer agora? O que aconteceu da última vez? Não se compra briga pós-drag, né? Você já fez o objetivo. Você não quer mais nada. Você só queria tirar a alma. Não era esse o objetivo seu? Pois é. Mas aqui, eles vão comprar. O Taser vai para cima. Acaba tentando o negócio e não vai. A Zaya, a Kaisa vai para o outro lado. Acaba eliminando o Taigan. E o Taser ainda fica. E aqui, eles estão contando que o GG vai acontecer por causa da sua solo aqui. A partir daqui é onde a gente tem que prestar atenção. Vamos voltar que eu quero mostrar um pouquinho melhor algumas coisas aqui. Dragão eliminado. Prestem muita atenção. Todo mundo sai para um lado, tá? Dragão eliminado, todo mundo sai para um lado. Qual que era o melhor lado para sair? Isso aqui é importante. Então, lado de cá tem o Mordecais que está sendo evadido, né? Então, todo mundo saia por aqui, ó. Vamos pelo mapa. Embora, certo? Melhor lugar, né? Primeira coisa, a escolha foi... Vamos por aqui. Então, a escolha foi... Vamos passar por esses dois que estão full e batendo. Ao invés de passar por baixo. Escolha errada, beleza? Por quê? Alguém não deu a call aqui, né? Senso comum, mas alguém não deu a call. Vamos sair por baixo, vamos sair por baixo. Essa era a call. Entendeu? O Taigan aqui poderia sair de flash do pitch, tá? Ele tem flash. A Zaya também tem flash. Na verdade, acho que os três têm flash. Os três poderiam ter entrado no pitch e flechado. Essa era a decisão mais correta, pra te falar a verdade. Qualquer time profissional teria feito isso aqui, flechado aqui, cascado fora, já que os três têm flash. Mas, vamos falar que eles poderiam ter descido também, né? Se não tivesse flash. Eu nem vi que os três tinham flash. Na verdade, eu achei que o Taigan ainda não tinha flash, porque ele morreu, né? Foi eliminado. Mas, tudo bem. Aqui já... A primeira parte já foi. Aí, passa-se a segunda parte. Presta atenção em como que o Taser joga. Taser, tem que tomar cuidado com isso. Agora, falando sério. Ele acaba eliminando o dragão. Entra na fight. Vai pra cima do Leozinho. O Leozinho dá um olé nele. E ele simplesmente fica perdido, ó. Olha o tanto que ele anda pra frente. E a gente fala, ó, cadê? 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 Perdidaço. E aí, ele volta numa parada que tá ridícula. Não vi como é que o Taigan jogou, mas o flash também foi ridículo. Se pode flechar pra trás do pitch, pra que vai flechar pra cá, né? Vamos ser sinceros. Aqui, cara, isso foi excesso de autoconfiança. Simplesmente, eles acharam que em três, eles iam enfrentar os quatro aqui, entendeu? E, cara, olha o que que deu nessa parada, entendeu? Nessa brincadeira. A Zaya é outra. A câmera é muito ruim, cara. Eu queria ter o replay. A gente não tem o replay daqui pra gente poder analisar. Mas a gente não sabe como é que foi o negócio da Zaya. Mas a gente sabia que a Zaya também tinha flash. Gastou antes, né? Não tinha o que fazer. E aí, depois, o Taser, ele fica ainda. Ele fica ainda meio perdido, estilo... E agora? O que que a gente vai lutar? Ó, morre o Taigan? Ele flecha? Você gasta seu flash e faz o quê? Ah, ah, ah... Opa. Por que não morrer? Ridículo, tá? Pra mim, isso aqui são jogadas que bronze faz, velho. Não, bronze não, tá? Esmeralda, cara. Mas esses caras não são ela, Esmeralda, entendeu? É, eu... Eu simplesmente fiquei perplexo olhando isso aqui ontem, tá? Sem entender nada, 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 nada. Eu não gosto de fazer vídeos assim porque acaba que os meninos ficam chateados, entendeu? Quando a gente critica a decisão dele. Mas, meu Deus... Sinceramente, isso aqui não pode acontecer. E olha o que isso virou. Primeiro por causa que... Ah, não vamos lutar por dragão. Vamos deixar as almas rolar, entendeu? Ah, dragão não é importante. O arado da bolinha é o mais importante. E essa turno é o Vision em cima disso. E aí, depois... Ah, tá. Isso aqui é importante também. Pera aí, eu não tô falando. Aí, depois por quê? Ah, então vamos fazer aqui pra eles vão pegar a alma. Toma. Aí, depois vamos lutar um que não deve lutar. Se tem três flash, pode fugir, entendeu? Muito erro, assim, consecutivo, que é complicado. E não satisfeito, cara. E aqui é uma parte que eu queria falar com vocês, que acontece na sua solo, que é isso aqui. E três do cara handle do seu time resolveram fazer essa jogada aqui, ó. Compraram e morreram, certo? Tem cinco vivos do lado de lá, concorda? Cinco do lado de lá. Do seu time, tem dois vivos. A torre do mid, aos 15 minutos. Certo pra quê, cara? Pra porcaria nenhuma. Torre com 500 de vida. 500 de vida. Você compraria essa luta pra defender essa torre? Você não compraria. Eu acredito que 90% aqui falaria, não, eu não compro não, cara. Você é maluco? Eu não compro não. Por que que esses caras profissionais compraram? Ah, nós jogamos, somos challenge monarca, tem um ego lá em cima, super inflado. Falando nisso, eu tentei fazer um vídeo sobre isso, tem do ego aí. Rolou altas tretas rolando. E eu acho que você não compraria. E agora olha aqui como é que vai ser o jogo. Foi isso, foi do Brawl? Do Brawl? Olha isso. Vamos espancar o Brawl aqui, pô. Por que não? Uch. E estão lá, e estão lá. A Kaisa chegou, que é o dano de lá. Recuar? Recuar pra quê, cara? Flash? Flash pra quê, cara? Tá entendendo? Pra mim não tem lógica. E aí, o que aconteceu? E aqui é a parte que eu falei. Primeiro eles enfrentaram um, dois, x, três, né? Dois, x, quatro, que a Kaisa chegou, né? Primeiro foi assim, ó. Dois, x, três. Por quê? Por quê? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o porquê disso aqui. Mas enfrentaram. Beleza. Aí o que aconteceu? Os três de lá ficaram vivos. Agora tem cinco vivos. Aí os cinco, os três primeiros que foram eliminados na jogada de cada, o drag, nasceram. E sabe o que que tá nascendo? O Barão, cara. O Barão. Aí eu te pergunto. Eles tão em calo, cara. Não é possível que ninguém aqui falou assim, ou, só fica vivo aí, deixa a torre cair, sai daí. Ninguém falou. O que que eles tão fazendo? Simplesmente o Barão tá nascendo agora. E agora? O que que faz? E agora? Deixa o Barão? Por quê? Se você abrir um tab aí, você vai falar, pô, nós estamos com um cara de diferença. Deixa esse Barão, a gente defende na pancada. Já que a gente pegou a alma, poderia ser uma opção, né? Mas não. Não vão deixar Barão? Deixar Barão pra quê? Vamos fazer melhor. Ó, ao invés da gente fazer Barão, ao invés da gente deixar Barão, a gente enfrenta um 5x3. E aí, o que que vai acontecer? Você acha? Você enfrentaria isso aqui? Essa é a decisão mais difícil, tá? De se tomar esse 5x3 aqui. Por quê? Deixar Barão no Idrift, nessa situação aqui, é pedir pra tomar GG também. Dificilmente o cara não dá GG. Mesmo organizado no competitivo, com Barão. Mas, também enfrentar um 5x3 aqui é muito arriscado. E aí, qual decisão você tomaria? Pra mim, não tem muita decisão certa aqui, não. Eu acredito que a melhor decisão você tomar aqui é tentar dar um pick-off ou tentar dar um GG. Eu tentaria dar um GG aqui, entendeu? Iria pra cá direto em 3, ó. Entraria dentro desse mid aqui, ó. E tentaria dar um GG em 3, né? Preferência. Porque aí, eu ganharia pelo menos tempo e poderia lutar pra baixo, entendeu? Então, o que acontece aqui na hora que você faz isso aqui? Caso isso aconteça na sua solo aqui, você pode fazer isso, tá? Principalmente porque, normalmente, você não tá tomando essa decisão com o seu time, né? Você simplesmente vem no mid, você pode vir sozinho, tá? Porque o Nexus tá sem proteção, sem nada. Provavelmente você vem sozinho que só um vai te parar. E dá pra fazer Barão do outro lado, né? Mas você vem sozinho aqui, entra por aqui. É claro, pega a visão do Barão, né? Pra você ter o tempo que vai demorar e coisa do tipo. Entra sozinho aqui no mid e puxa pra cá a luta. Pra esse lugar aqui que você quer, ó. Por quê? Porque eles vão vindo aqui. Eles tão querendo fazer Barão. E a gente sabe disso. A gente quer o quê? A gente quer ganhar 20 segundos. Porque é o tempo que meu time nasce aqui, entendeu? Então, você vem pra cá. Chama pra cá. Se vier 3 te pegar, você briga. Você vai brigando aqui, ó. Você vai brigar pro lado de cá e vim pra trás. Se vier 3 te pegar, tem 2 no Barão. Se vier 2 te pegar, você infiltra e vai enfiando pra cá. E enfia os caras pra lá, entendeu? E sempre puxando a Wave. Sempre puxando a Wave. Se você perde a luta com 3, aí acabou o jogo. Beleza. GG, você perdeu, ok. Você tem que aceitar. Se você ganha a luta com 3, você vem pro GG. Tem que vir mais um de parar, concorda? Porque se não é GG, e aí não adianta nada o Barão. Aí os caras tem que largar o Barão. Se você tá... Se os caras vêm 4 ou 5, você simplesmente vai recuando pra cá. Se eles vêm 5, eles perdem tempo te buscando pra cá. Eles não vão correndo pro Barão. Entendeu? Então, eu acho que a melhor estratégia é essa aqui. Fundar a Media, nesse caso aqui, entendeu? Por que você não funda a Top aqui, nesse caso? Porque se você fundar a Top, os caras vão te defender e voltar pro Barão muito mais fácil, entendeu? Eles te fecham na parede aqui. Você não tem pra onde correr, você não tem distância pra ganhar. E você quer ganhar tempo aqui. Aqui você só quer ganhar tempo. Então, pra mim, a decisão feita também foi a pior. Que é o que acontece. Primeiro, não se joga separado. Não se joga separado. Presta muita atenção onde a Chivana tá. A Chivana tá em cima, a Zay e o Brand do lado de lá. Não se joga separado numa desvantagem. Mas estão jogando separado. Pior decisão. Parece que você tava tiltado aqui, tá? Pra mim, full tiltado, se xingando lá. Chivana jogando por cima, solo. E o tag é o negócio. Dá pra juntar agora? Difícil. Ó, os caras pularam, o Chumas tentou pegar. Olha onde eles vão brigar dentro do negócio e acabaram sendo eliminados, entendeu? Agora eu te pergunto. Se eles estivessem juntas ali, nesse mesmo start, você acha que isso aconteceria? Na minha opinião, não aconteceria. E viram como que é uma fight conta? Ó, os dois nasceram. Só que agora são dois x5. São dois x4 nesse caso, né, cara? Aí que... Ah, primeiro um dois x4. Depois cinco x5. Depois... Entendeu? Olha que coisa horrorosa, cara. Que problema. Agora os caras têm que abrir pra ver se os caras estão fazendo barão. E eles estão esperando e eles resolveram fazer o barão. Já começaram. Eles abrem pra ver como é que tá o barão. Já vê que não tá. Eles vão virar, porque não tem jungle, né? O outro lado tem jungle. Foram em cima do... Clipadinha, do Teyser. Vão conseguir eliminação no Teyser. Agora já podem tá virando barão esquizã. Master kill aqui liberada. E... Double kill. E acabou. Se o cara não... Acabou o jogo. Então, aqui acabou o jogo. Bem tranquilo, né? Tá entendendo? E... E aqui eu vou te falar mais. A gente pode voltar e analisar o outro time aqui, nessa situação. É... Eu gosto do engage da Camille. Não acho ruim. Porque a Camille mata. Mas aqui é analisar a situação do outro time. Se você tá vindo pra cá, você pode simplesmente startar barão direto. Concorda? A melhor opção aqui não é startar barão direto. Por quê? Porque a Camille tem esse engage aqui. Mas por que ela, ao invés de fazer esse engage daqui pra lá, pro mid, pra cair aqui, ela não faz o engage daqui pra cá? Entendeu? Em cima dos caras que vieram pegar o barão. Aí que é o ponto que eu quero te falar. Beleza, eu gosto desse engage. Mas não necessita. Por quê? Esse engage dela é longe. É muito longe. Olha o follow up que ela não tem. Por que ela morre? Olha, ela vai no engage na Zaya, não consegue fazer e é estourada pelo Brand. Tá entendendo? Por mais que o outro time jogou mal, porque o Teyser tava fora, não tava junto com os dois aqui. Se tivesse esse engage nem aconteceria, né? Porque o cara não vai engajar em três. A Camille também jogou mal. Aqui era ir direto o barão e esperar os três chegarem. Até porque eles tão 5x3, entendeu? Mas é coisa básica aqui na sala que eles fazem e reclamam dos caras. Mas o campeonato não saiu, não sei por quê. Eu fico nessa dúvida, eu sempre fico nessa dúvida. Olha o que a Camille fez também agora. Olha a dúvida que eles têm agora. Porque agora é um 3x4 com o Baron batendo neles, entendeu? E sem jungle. Ah não, com jungle, né? O jungle morda. Sem jungle eliminado. Então eles ficam na dúvida também. Faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. Então vai uma dúvida no ar. Mas é GG. No final, cara, pra mim, aqui, o que mostra é lutar em desvantagem numérica. E foram três lutas de desvantagem numérica seguidas, tá? A primeira luta em desvantagem numérica no... Vão ser quatro, né? Porque aqui aí não tem como, né? Tem que lutar o Dragon Seam, porque eles vão pro Dragon Seam agora. E aí a gente luta primeiro uns 4x3. Um 4x3 aqui no primeiro drag. É eliminado 3 do time de lá. Depois, por causa de um drag, é eliminado aqui. Por causa de uma torre, é eliminado os outros 2 aqui. Então 3 aqui, 2 aqui. Depois é um Baron, que é eliminado 2 aqui embaixo, né? No Baron, por causa do Baron. E aí depois, Baron novamente, que é eliminado 3 aqui. E agora eles estão em desvantagem de novo. Eles nem vão lutar, né? Dessa vez, ó. Aí chega num ponto que eles falam, é, se a gente lutar a gente perde. Mas já tá perdido, né? Vocês já entregaram o jogo. Vocês já entregaram dois objetivos super fortes no final de jogo. Um jogo que você estava na frente 10 mil. Vocês lembram lá? Vocês perderam com desvantagem de gold. Olha isso, cara. E desvantagem de dragão. Por causa que vocês só pegaram o último, que era obrigado, senão era um dos caras. Então, poderia ter tirado a alma dos caras. Poderia até ter sido eliminado. Não poderia ter flechado. Lembra daquela primeira situação? Volta lá. Poderia. Mas precisava se matar aqui, depois se matar aqui, depois se matar aqui, que era no Baron, depois se matar aqui, que era no Baron. Precisava? Não precisava, né, cara? E é isso que acontece na sua soloqueia. E às vezes você tá fazendo isso, tá? Às vezes você chama os caras em desvantagem, num 3 de 5, e pula nos caras, dentro de uns 5 caras lá. Então, os caras que normalmente nem estão organizados, só estão andando junto, acabam ganhando o jogo por causa disso. Mas eu entendo essa soloque. Por causa que às vezes o time só é meio lesado mesmo, entendeu? Só que aqui, eu não entendo não, tá? Desculpa, mas eu não entendo não. Jogo ganho. E pra quem não assistiu, tá? O time do X ganha o terceiro jogo também, destompe, passa o carro em cima. O X até consegue se provar com esse Renéton dele, porque ele tomou um 0 barra 15 aqui nesse primeiro jogo. Mas no próximo ele consegue ganhar da ambessa na lane phase, o que é interessante. Cara, eu trouxe essa análise só porque eu achei muito feio esses erros aqui cometidos. Achei um erro de platino, um erro de diamante, que são erros que eu vejo eles reclamarem na soloqueia, quando eles jogam. E aí eu resolvi trazer essa análise pra vocês. Ele fala aí o que vocês acham. Tomara que vocês não façam isso, vocês prestem mais atenção, até mesmo na soloqueia. Você fala, poxa, eu tamo em desvantagem numérico aqui, é melhor não lutar, é melhor guivar. É melhor garantir um drag no início, tá? Pega o drag do início lá e fala assim, pô, o dragão é meu, tô com drag, não vai ter alma aqui. Tá ótimo, entendeu? Tenta pegar o primeiro arauto, o segundo drag luta pra tirar a alma dos caras. E é por isso que eu mostrei o segundo drag. E aí o terceiro drag, você fica mais tranquilo, exatamente pra se acontecer alguma coisa. Você não ter que se matar lá pra conseguir pegar. Fechou? É isso então. Confere o vídeo de ontem aí no canal que vocês vão gostar. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho